A capital de Irlanda, Dublin, é uma cidade muito antiga, tendo seu início no século IX. A linda Catedral de Christchurch está localizada no coração de Dublin, aonde tudo começou. Visitamos o Museu Dublínia, do outro lado da rua da Catedral, para descobrir mais sobre a história do início de Dublin e os seus fundadores, os vikings. Os vikings se estabeleceram aqui em 841, em busca de terras e tesouros. Eles eram essencialmente fazendeiros escandinavos e também eram guerreiros em tempo parcial, que aterrorizavam os habitantes locais. A cidade de Dublin cresceu rapidamente e se transformou em um movimentado centro comercial para todos os tipos de coisas, armamentos, tecidos, peles e até mesmo escravos. Em nossa visita, aprendemos que os vikings viviam em casas simples, todos dormiam no mesmo quarto e utilizavam musgo como papel higiênico. Dublínia é uma incrível experiência. As exposições possuem três andares, abrangendo os vikings, o período medieval, quando a peste negra devastou a cidade, e as preciosas descobertas arqueológicas do século XX. Há muito para se ver aqui e você poderá facilmente passar duas horas explorando esse lugar maravilhoso. Se você gosta de história, é altamente recomendável a sua visita. Muito bom. Leic Tacos Fim Obrigado.